Sabedoria 2024, onde nós oramos e invocamos a sabedoria. Sabedoria, tem misericórdia de nós. Esclarece o caminho de todos que estão nos ouvindo neste exato momento. Ó sabedoria, eterna, tu que és o primeiro Espírito criado por Deus, através de ti Deus fez todas as coisas. Nós te invocamos neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, sabedoria, e pinga, respinga a tua sabedoria quântica sobre cada um de nós, para que possamos viver uma vida de delícias e nos livrar do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nesta campanha eu clamo a Deus. E quem acredita e quem está comigo, ore um Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para tudo sempre. Amém. Diga amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém. E amém. Amém, pessoal? Deus vos abençoe, vos guarde. Então leia Provérbios 27. A campanha da sabedoria, se você quiser saber como é, de que forma é, quem é a sabedoria, coloque Campanha da sabedoria 2024, parte 1. Aí você vai entender mais ou menos essa nossa campanha. Beba da água, sabedoria. Sabedoria. Nós te invocamos. Então, quer saber? Campanha da sabedoria 2024, parte 1, Joios de Assis. A parte 1 e a parte 2, eu explico tudo. Tudo, tudo, tudo. É. Ok? Ok? Olha, então vamos lá. É. Sabedoria. Eu necessito. Vem morar em mim. Vem morar em mim, Senhor. Vem morar em mim. Vem morar em mim, Senhor. Vem morar em mim. Vem morar em mim, Senhor. Vem morar em mim. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Antes de ler o livro. Laralaralaralá. Laralaralará. Não presumas o dia de amanhã. Provérbio 27, primeiro. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então, cada dia traz algo. Não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que trará. Isso não anula o planejamento. Mas a gente não pode dizer, olha, daqui a 10 anos, 5 dias, 2 horas, 5 minutos, que a vida tem muitos movimentos. As pessoas deixam para viver muito amanhã, amanhã, e amanhã, amanhã, nunca mais. Mas não sabem o dia de amanhã. Torcemos e oramos e cremos que o dia de amanhã será uma bênção. Então, a sabedoria, o livro de sabedoria, provérbio, não é um livro de palavrinhas bonitinhas. De palavrinhas bonitinhas, é. É um livro de códigos espirituais. Sim, códigos espirituais. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que um outro te louve, e não tua própria boca. O estranho, e não teus lábios. Então, não fique se bajulando, dizendo que uma outra pessoa te louve. Ou seja, que não sua boca, eu sou o cara, eu sou o gostoso de Cristo, eu sou o pastorzão, eu sou a irmãzona, eu sou o bonzão. Não. Faça as coisas direito, que outras bocas te louvarão. Mas a sabedoria que está dizendo, que outro te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Então, a ira do insensato, o burro, ele não consegue ter uma ira normal. A ira dele é destrutiva demais. Então, é mais pesada que uma pedra, e mais pesa que uma areia. Ele vai se irar, ele vai mandar o marido embora, vai mandar a esposa embora, vai destruir tudo, depois vai dizer, oxentei, eu dei uma cagada, deu. Por quê? É tolo. Então, até na nossa ira, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar tudo a perder por causa de uma besteira. É, que o tolo, ele vai para rachar, se ele briga com namorada, bota para rachar, se ele briga com namorada, se alguém deve a ele, ele quer matar, ele quer esfolar por causa de 500 reais. Então, o tolo é exagerado. Se alguém passa perto do carro dele, se alguém arranha o carro dele, ele quer dar um tiro. É, mas é mais pesada do que uma pedra e do que a areia. É, a ira do tolo é doida. É doida. Entendeu como é a coisa? Então, assim, cuidado para a gente não ter ira de tolo. Porque o tolo na ira, ele se destrói e destrói os outros. O sábio, ele sabe se irar. É claro que o cara com raiva se descontrola, né? Mas mesmo descontrolado, velho, mesmo descontrolado, a pessoa tem que segurar para não fazer besteira. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então, a sabedoria diz para nós que o furor é cruel. O cara com raiva, disposto a matar ou morrer, é terrível. A ira é impetuosa, mas a inveja é pior do que isso. Eita, eita, o invejoso é pior. Eita, eita, o invejoso é pior. Vim, Maria, crendoço, padre. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é triste. Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Está melhor que alguém diga a verdade do que ficar moendo, velho. É. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ah, meu amigo, só me corrija, velho. Mas aquele cara ali é um inimigo. Ah, está demais. Estou é o máximo. É falsidade. É falfal. Falfal? Falfal. Falfalcidade, ó. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Se ajeita, rapaz. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Ah, uma farta pisa um favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Ó, aqui é onde muita gente entra pelo cano. As pessoas, às vezes, não conseguem ter coisa boa. Se tem fama, fica reclamando da fama. Se tem dinheiro, tem reclamando do dinheiro. Tem gente que, quando o mel é doce demais, ele amarga. A ver o marido é bom demais, a ver a mulher é boa demais. Aí o marido aproveita, a mulher aproveita, monta. Porque o bom é besta. Ah, eu estou farto. Né? É, viajar, comer restaurante, dormir em hotel. É, não tem conforto. É, a pessoa fica casada com o príncipe. Eu odeio estar casado com o príncipe lindo e maravilhoso. Milionário. Ai, como é terrível. Os caras querem tirar foto do meu sovaco. Eu não preciso fazer a feira. Eu sou casado com o homem príncipe maravilhoso, baibudo e lindo. Ai, como eu sofro. Sabe o que é isso? É o mel amargando. O mel é doce demais. É bom demais. Ela está farta. Hã? Está farta. Temos que ter cuidado com isso. De quando as coisas estiverem bom, a gente achar ruim. O que é que está me entendendo? Você acha que tem pessoas que acham que é bom ou ruim? Sim. Quando o mel é doce, amarga. É. Ah, é bom demais. É um besta. É um otário. Ah, é boa demais. É uma besta. É uma otária. Então, aí a pessoa altera. A pessoa altera porque está bom demais. A maioria das pessoas que alteram não é por falta. A maioria das pessoas que alteram é porque estão bem demais. E aí, elas acabam alterando. Ah, meu marido é bom demais. Ele me deixa fazer tudo. Vai. Você já viu gente ruim levar chifre? Leva nada. Mas gente boa, leva. Porque é bom demais. O mel é doce. Está entendendo? Ah, quando é ruim, a pessoa reclama. A pessoa vai na igreja fazer campanha. Mas quando é bom, é um otário. Está entendendo? Então, eu cago e ele come. Aí, está aqui na Bíblia o código. A alma farta. O cara está farta. É rico, tem tudo. Aí vai cheirar maconha, cheirar cocaína. Não precisa trabalhar. Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Então, o cara vem e está passando uma necessidade. Você está me entendendo? Eu já vi tanta gente reclamar porque a esposa beijava ele demais. Tanto homem. Ah, minha esposa me beija demais, que é toda hora. Mulher, o que é assim? Ah, o homem que é toda hora. Mas quando o homem está com a rapariga no cabaré, aí ela vai e corre para a igreja. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Então, assim, às vezes tem gente que não sabe ter o que é bom. Isso pode ocorrer com nós também. Às vezes a gente está dentro do paraíso e não sabe que é feliz. Às vezes com o nosso toinho, com a nossa toinhona. Às vezes com o nosso casebre, com a nossa casinha. As coisas estão boas demais para ser verdade. Então, vamos complicar a situação. mas o livro de provérbio diz assim, meu marido é bom demais, pastor, eu vou alterar. Minha mulher é boa demais, então eu vou alterar. Tem gente que diz até assim, está bom demais, não acredito não, então se lasque. Você não acredita no que é bom? Então, assim, quando a coisa está boa demais, aí a pessoa altera. Quem está me entendendo, gente? É, porque o mel amarga. Mas quem está de fora, lascado, aí, ah, meu pai, qualquer coisa é um prêmio. Qualquer coisa é um prêmio. Olha, o homem besta demais, ele se lasca todo, porque a mulher altera. Ela domina, ela segue ele via drive, ela segue ele, onde é que ele está, o que ele está fazendo, o que você está fazendo, está falando com quem, tal, tal. Quando ela domina, aí ela altera, aí ela sai sozinha, ela esconde o zap, ela tem amigos. Oxe, mas não estava boa, ela não dominou? Dominou. O mel ficou doce demais. A mesma coisa é o homem. Às vezes o homem tem uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, e vai se agarrar com as raparigas, porque ela é boa demais. A gente tem que saber lidar com o que é bom. Pedir a Jesus Cristo Todo-Poderoso, você está no sítio, pastor, eu estou no sítio, aqui não tem ladrão, eu como o ovo da galinha, aqui tem televisão, até neca frita, tem neca frita. Pois fica aí, velho. Não, eu vou para o Rio de Janeiro, para a comunidade, depois vá. Leve os teus filhos, dá para se relacionar com os malas, que muitos morros são dominados. Então, às vezes, nós procuramos a lasqueira. Por que nós procuramos a lasqueira? Porque está bom demais. Quem está me entendendo, gente? Tchonhão, tchonhão. Hum? É. Isso acontece demais, tanto com o homem, quanto com a mulher. Às vezes, uma mulher tem um homem bom, que obedece ela, que segue a doutrina dela, e ela começa a alterar. Ela começa a arrumar coisas, trabalhos, essas coisas. Por quê? O mel está doce demais. A mesma coisa é o homem. O homem, às vezes, tem uma mulher de Deus, uma mulher bonita, uma mulher que gosta dele. Aí fica alterando, arrumando puta, rapariga. Já houve uma até de... A mulher sustentar o cara, está entendendo? É. E ele ainda arrumar puta por fora. Então, está bom demais para ele, não é? Então, vá para as quengas. Então, assim, ter cuidado com isso. A sabedoria está mostrando isso. A gente tem que saber lidar com o que é bom. Será que o que é bom... A gente tem que estar na lasqueira, preocupado. Isso eu acompanhei na carne. Eu tenho pessoas amigas que passaram 15 anos orando pelo marido. O marido era um dos melhores mecânicos da cidade. Mas bebia muito. Bebia, bebia, bebia que ela ia buscar ele todo cagado, todo mijado. Ela agarrada com ele, caíam os dois no chão. Era. Ela passou 15 anos. Ela fez voto, fez pacto. Ela fez todo tipo de pacto. A gente não... Tem gente que não acreditava que ele ia transformar. Ele bebia, dava umas tapas nela de vez em quando. E às vezes caía, se cagava, se mijava. E ela ia. Aí, na segunda-feira, ele se ajeitava, ganhava dinheiro. Na sexta-feira, cachaça. Né? Sexta, sábado, domingo. É. No domingo à tarde, ela já ia buscar ele no bar. E ele... É. Aí, depois de 15 anos ela orando, ele se converte. ele se converte e vira presbítero de uma igreja tradicional. Bem arrumado, bem penteado. Da igrejinha pra casa, de casa pro trabalho. Beijito, amozito. É. Aí ela deixa ele. Ela deixou ele. É. Aí eu tava numa igreja de libertação. Né? Ela deixou ele. Ele não presta um canalha, um sem-vergonha. Meteu ele na justiça. A polícia foi lá. Foi. Ele falou, pastor, eu, assim, ele todo arrumado, eu sou presbítero da igreja, eu tenho que andar direitinho, mas ela tá muito nervosa. Sistema nervoso. É. Pronto, separou, né? Tudo bem. Passou uns anos, eu tava numa igreja de libertação, e o pastor, faça um corredor aqui, pra nós lutar com Satanás. É. Traga a foto, traga aí. Tal. Aí a Rita orando, agora manda, manda, manda esse demônio, e bora. E aí todo mundo orando, todo mundo orando. Lá vinha ela com um bebim. É. Ela com um bebim. Aí eu olhei pra ela, fulana? Ela disse, sim, pastor. Eu tô aqui no corredor da oração, pra libertar este homem da bebida. Ele bebe demais, pastor. É assim, só um pouquinho, de vez em quando. É. Eu digo, depois vamos orar pra Deus libertar. Ela não quis tocar no outro, não é porque, né? É, pastor, mas eu vou orar, e Deus vai libertar isso aqui. Já faz quase um ano, que eu tô orando por ele. Mas de vez em quando, ele tá na bebida, na cachaça. Eu digo, lute mesmo. Mais 15 anos. Quando ele deixar, você arruma outro bebo. Ela gosta de bebo. Olha, podia estar quietinha na casa dela, arrumadinha. Marido todo legalzinho. Tá entendendo? Isso é uma maldição, eu acho. aí quando o cara se ajeitou, velho, o cara nem mulher hoje tem. Dorme sozinho, não tem quenga, presbite, todo arrumado, ajeitado, perfumado, bonito. Já comprou carro, porque não gastou mais dinheiro com cachaça. Aí ela deixou o cara. Safado, sem vergonha, cachorro. Foi pra outro bebinho, aí esse outro bebo é mais feio ainda. Primeiro, porque parece que esse outro bebo não tem profissão. Né? E é daquele que tá com a cara inchada. Olha, é, então ela não sabe viver bem. E sabe quando ela vai viver bem? Nunca. A libertação que tem que haver é com ela e não com os bebo que ela arruma. Porque se ela arrumar um homem bom, ela deixa, diz que é um safado, é um cachorro. Tá entendendo? Então isso acontece com o homem, acontece com a mulher, acontece com milhares de pessoas, mas a sabedoria diz aqui, a sabedoria diz aqui, ó, aí você tem um homem besta que gosta de você, começa a alterar, você tá, o mel tá amargando na sua boca. Você tem uma mulher boa e você começa a arrumar quenga e rapariga, o mel tá começando a amagar na sua boca, você vai perder. Hã? É, a mulher com muito ciúme, muito ciúme do homem. Ciúme do homem, não poder falar com ninguém. Aí depois vai dar massagem nos outros, na casa dos outros. vai se entender esse negócio. Sabe o que é? Mel doce demais. É. Tanto ciúme do marido, aí vai pra academia com a roupa, cortando a bunda, né, ainda traz os amigos da academia pra casa pra tomar café. Bicho da demais. É pra isso, né? Hã? Hã? Então, essa, a sabedoria, ela lança código. O livro de Pro Pro, Vé, Vé e Biblius não é um livro de palavras bonitinhas. É uma palavra, você tá com a sua mulher bem, então fica bem. Pronto. Tá com o seu macho bom, então fique aí. Não fique alterando não. Não, mas meu homem é tão bom, tão bom que eu vou pra festa sozinho. Pô, vá, minha filha, vá. Eu vou, eu tenho amigos, meu zap é cheio de macho. Vá. Agora, vê se fazer isso com o cara errado, o cara errado não deixa. É. Então, tem gente que só vive em conflito. Por quê? Quando o mel, é amarga. Quando a coisa tá boa, amarga. Hã? É. Me diga, me mostra assim, um cara bom, um cara ruim que leva chifre. Homem ruim não leva chifre, não. Agora, o besta leva. O trabalhador leva. Mulher boa. Mulher que é brava e ruim, não leva não. Mas a mulher for besta, o cara arruma uma manta ali, outra colap, pega uma ali, pega outra colap, tá alterando, porque o mel é doce demais. E isso é uma bomba do satanás na vida das pessoas. É. Não tem um homem que é ruim. Agora, quando o homem é ruim, a mulher corre pra igreja, pastor, ele tá com três raparigas, pastor. mas ela não bota. Ela não bota de jeito nenhum. Ei, vamos ali? Não vou nada. Mas se o cara for besta, é. Não sei o que é isso. Eu acho que é do ser humano mesmo que é contraditório. É a mesma coisa da gente ter ciúmes e não quer que o tenha. Tá entendendo? Ou seja, a mulher quer conversar sozinha com o homem, mas não quer que um homem converse sozinho com a mulher. É um domínio. Então, quando o mel é doce demais, ele amarga. Pense nisso. O que a sabedoria quer dizer com isso? Esse espírito, né, chamado sabedoria, o que ele quer dizer com isso? Hum? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Olha. Qual a ave que vagueia longe do ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Então, o homem sem uma família, ele não é merda nenhuma. Nós, homens, sem família não é nada. Temos que ter família. Se uma não presta, outra presta. Se uma rejeitou, outra não a rejeitará. É. Então, assim, você que é homem, valoriza a família. Você que é mulher, valoriza a família. É. Vai ter sempre homem mais bonito que o seu, sempre mulher mais gostosa do que a sua. Você vai se entregar a este mundo? Ame o que você tem, o que Deus te deu, e você que não tem, vá atrás. Porque a Bíblia, a sabedoria, o que está falando é a sabedoria, o espírito da sabedoria. Ó, qual uma ave que vagueia longe do seu ninho, há-se um homem que vagueia longe de sua morada. O óleo, o perfume, alegra o coração, mas faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Ó, a alma e o perfume alegra o coração. Está ligado a fama, né? Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Um amigo, ele dá conselho cordial. Amigo, vamos lá, vamos conversar, rapaz e tal. É um conselho cordial, é uma doçura, é uma maravilha. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da diversidade. Melhor o vizinho perto do que o irmão longe, então assim, guarde sempre o seu amigo, suas estruturas, é, só se assustar, estrutura social, tem gente que espinha todo mundo, velho. Aí não tem amigo, não tem amigo, porque espinha todo mundo. É, guarda sempre o teu amigo, o amigo do teu pai é teu amigo também. Mas lembre-se que pai e mãe no livro de provérbios é Deus e é sabedoria. Né? Então assim, mas também serve aquele amigo do seu pai também é seu amigo, como o inimigo do seu pai também é seu inimigo. Mas um vizinho bom é igual o que um irmão, às vezes um irmão, se você morrer, ele não vai nem para o enterro. É, tem irmãos que é muito dividido, tem irmãos que não vai no casamento da irmã, tem irmãos que não vai, não participa de nada, é tudo intrigado para seu cão, um com raiva do outro. E às vezes um cara nunca foi nada seu na carne, e é lá em cima, lembra do seu aniversário, vai atrás, conversa, esse é o seu irmão. O que Cristo falou, meu irmão é aquele que me ouve, meu irmão e minha família são aqueles que me seguem. Então, a sua família é aqueles que gostam de você. Porque a ver, o caba tem um irmão, que se o cara casar, o irmão não vai para o casamento. Se o caba estiver doente, ele não visita. Então, só porque é irmão na carne, a mesma coisa é filho. Tem filho também que não está nem aí para o pai, nem os pais para os filhos. Então, às vezes um amigo faz um papel melhor do que um irmão. É, às vezes um irmão tem inveja do outro irmão, mas o amigo não tem. o amigo de verdade é um irmão dado da carne. É, então o amigo do seu pai é seu amigo também. Aquele velho que era amigo do seu pai. Você tem que, oi, como é que vai, irmão? Tudo bem? Mas o inimigo do seu pai também é seu inimigo, tá? Você sabe, o filho meu, a sabedoria chamando você de filho, diga a bênção. Você sabe, o filho meu, e alegra o meu coração, a sabedoria gosta que você seja sábio. Para que tenha alguma coisa que responder àquele que despreza, àquele que me despreza. Então, seja sábio. Você alegra o coração de Deus, alegra o coração da sabedoria. O avisado ver o mal, o avisado ver o mal, cante comigo. O avisado ver o mal, esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Informações, privilegiadas, o avisado, mas como tem gente tola neste mundo. Tem gente que é tão tola, se o cabra disser que pau é pedra, ele diz, é mesmo. É, não tem informação nenhuma. Você tem que ter informações privilegiadas. Você vende cachorro quente, então você tem que ter informação privilegiada do cachorro quente. É menino, é menino. Sabe por quê? Você vende cachorro quente, por exemplo, eu estive lá em Porto de Galinha e gostei muito. Lá em Porto de Galinha ele vende milho, você chega lá e diz, ó, quero um milho. Aí ele bota o milho numa vasilhinha. Eles pegam o sabuga e cortam o milho todinho, botam na vasilhinha, botam queijo, botam manteiga, queijo e dá. É, eu digo, que coisa boa. Aí você come na colherzinha, em Porto de Galinha. Porto de Galinha é ótimo, é uma das coisas mais lindas do Nordeste, Porto de Galinha. É porque lá tem galinha, é? É, tem galinha assada. Aí, ó, então o que eu gostei mais de Porto de Galinha foi comer milho, milho e tomar café. Né, tem umas cafeterias, aqueles cafés fortes de bebo e tem uns caras vendendo milho. Aí você diz, eu quero um milho. Aí ele bota o espiga pra cima, vai, aí bota manteiga, na manteiga, na manteiga, aí bota milho, aí como o milho tá quente, o queijo derrete, aí pronto, você vai comer no pratinho, né? Uh! Uh! Aí eu cheguei aqui na minha região e disse, rapaz, eu cheguei pra um cara de um milho, disse, ó, tu faz assim, assim, assado, ó, lá em Porto de Galinha, os caras me dizem que nada, se quiser aqui, se não quiser, não quis. Ou seja, as pessoas não querem se aperfeiçoar. Tá entendendo? A primeira coisa que eu chego em Porto de Galinha, ali na praça, é procurar o negócio do milho. É, aí eu digo, eu quero um milho. Ela diz, com queijo ou sem queijo? Eu digo, com queijo, manteiga, com manteiga. Manteiga, não é manteiga, chega, chega. Aí sai com um pratinho, é gostoso, né? É, a gente fica com saudade de chupar o sabugo, né? É, porque tem aquela aluguelinha, que a gente fica, mas, é melhor, eu acho mais gostoso, tem um queijinho e tal, mas os outros não querem. Ah, nada, onde é que tu viu isso? Eu vi lá em Porto de Galinha. Então, assim, você tem que ter informação privilegiada, você lava carro, aí você tem que saber qual o detergente que vai usar, como é que lava o carro, como é que usa, lá nos Estados Unidos lava, mas não, nós não se aperfeiçoa, não. Nós não se aperfeiçoa, não, a gente vai na toba, na tora. É, o avisado, ele ver o mal, hum, os homens estão lascando, né? Hum, aí ele já fica, ó, de ureia em pé, que nem um jumento com medo. Mas o simples é, blá, 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 puf. Então, o avisado ver o mal se esconde, ele é covarde? Não, ele não é covarde não. É como, tem um tiroteio, tem tiroteio que os abestalhados vão tudo para cima, pá, pá, tem um tiroteio ali, lá vai o abestalhado olhar, se uma bala daquela pegar nele, ele vai passar três, quatro meses no hospital costurando tripa. Tem um tiroteio, meu amigo, se deita no chão, se esconde, velho, se caga, não, onde é que o tiroteio, onde é que o tiroteio, os caras pegam, puf, e às vezes os cabos que estão dando tiro, um no outro não morre, o abestalhado que vai olhar morre. Então, assim, o avisado ver o mal, e se esconde. O simples não, vai lá e sofre o dano. É a sabedoria que está falando, gente, dá ouvidos à tua mãe, dá ouvidos ao teu pai, a sabedoria é o nosso pai, é a nossa mãe. Veja aí, campanha da sabedoria, 2024, parte 1, que você vai saber quem é ela. O avisado ver o mal se esconde, mas o simples passa e sofre o dano. Quando alguém fica por fiador de estranho, torne-se a sua roupa, por peor aquele que se abriga pela mulher estranha. Lembra da mulher estranha? Aparece de novo aí, a mulher estranha é Lúcifer. É, a mulher estranha, a sabedoria, não cito o nome, é uma mulher estranha, mulher estranha, é como aquela bruxa do cabelo, né, arrepiado. Essa mulher estranha aparece várias vezes no texto. Aquela mulher estranha, não Lepo Lepo não, essa mulher estranha é o demônio. Cuidado em ser fiador, tá? O que pela manhã de madrugada, abençoa seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. Eita, não entendi isso aí. Imagina você dormindo 5 horas da manhã, aí passa seu amigo na sua casa, José, ô José, o cabelo estava agarrado com a mulher, dormindo no quentinho, José, ôi, Deus te abençoe, José, tá bom irmão, glória a Deus. Aí no outro dia, 6 horas da manhã, o cara dando um beijinho na mulher, meu amor e tal, José, ave maria, crenteus padre, Deus te abençoe, José, no outro dia, o cara, que merda, que dia, eita, véi, é, então assim, o incômodo, ele gera maldição, então evite incomodar quem quer que seja, se você notar que alguém está incomodado com você, mesmo você abençoando essa pessoa, ela vai te maldizer, tá aqui no texto, mas eu quero abençoar ela, a põe vai abençoar uma hora que, que, ou seja, é um inconveniente gente, nem toda hora é conveniente, você está me entendendo? Sionhão, Sionhão, eita, é o meu gatinho Sionhão, ele é tão sabido, é, é, imagina, meia noite o cara passa na tua casa, vem tomar um cafezinho aqui e te abençoar, bem, se for uma vez na vida, tudo bem, mas toda hora, véi, hã, o cara está no banheiro cagando, pá, 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 pulando, eu passei aqui para te abençoar, o cara, daqui a pouco, espera um pouquinho, epa, aí não dá, meu irmão, hã, então assim, a gente tem que ter cuidado, para não incomodar, mim, 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 incomodar os outros, entendeu, porque mesmo você abençoando a pessoa, ela vai ter como maldição, o cara está dormindo, o sono, o sono depois do almoço, aí o cara passa toda hora, na hora do almoço, ele vai gostar, você vai gostar, vai, hã, hã, é, então, a sabedoria que diz, que de manhã, de madrugada, passa para abençoar seu amigo, lhe será imputado com maldição, o cara de madrugada, vem me abençoar de madrugada, o cara podia achar bom, não é, é, mas o cara de madrugada, dormindo, cinco horas da manhã, Floreno, oi, Deus te abençoe, está bom, seu filho da Lutz, aí o cara já começa, hã, hã, é ou não é, a sabedoria tem razão, ou não tem, então evite incomodar as pessoas, seja parente, está entendendo, que as pessoas têm suas rotinas, então assim, entre e saia, é, é, tentando não incomodar, entendeu, senhor não, senhor não, senhor não, eita, é meu gatinho, senhor não, ele é tão sabido, é, então assim, eu vou passar um louvor, para o meu vizinho se converter, aí bota o som bem alto, o cara doido para dormir, é, aí está o louvor, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus salve, o vizinho doido para dormir, eu vou botar o louvor, para ele se converter, que ele vai ouvir o louvor pelos ouvidos, aí vai se converter, é, aí o vizinho, abaixa o som, seu filho da Lutz, ou seja, em vez de converter o cara, vai dar raiva no cara, velho, entendeu, senhor não, senhor não, 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 quem é que está entendendo gente, cadê os comentários, hã, para vocês terem sabedoria, né, é, é, é bom senso no trato com o próximo, é, assim, evitar chegar na hora do almoço, eu sei que, tem pessoas que são muito bem vindas, mas toda hora na hora do almoço, está entendendo, é, principalmente, assim, é, uma hora, assim, mais romântica, que o marido às vezes quer ficar assistindo um filme com a mulher, aí, eu não tinha nada para fazer, hahaha, eu vou vir aqui todo dia, essa hora, você está atrapalhando o romance ali dos dois, entendeu como é a coisa, hã, então, assim, tem que ter um cuidadozinho, para, não, gerar um incômodo, porque é onde a bênção se torna maldição, eu vou colocar o som bem alto, para o meu vizinho se converter, ele vai chamar você filho da Lutz, é, é melhor você dizer, bom dia vizinho, tudo bem, como é que vai, do que você, você vai estar incomodando, pensando que está evangelizando, quem está entendendo, senhor, senhor, ó, o gotejar contínuo, em um dia grande de chuva, é a mulher contenciosa, é um pingo na testa, e outros são semelhantes, ou seja, o cara dormindo, aí vem um pingo, ping, ah, ping, ah, é, mulher contenciosa, homem também, é aquele que gosta de brigar, agora, se houver alguma mulher que gosta de brigar, toda mulher gosta de brigar, né, assim, mas brigar demais não, demais não, tudo demais é veneno, menino, é, mas assim, tem umas mulheres e homens também, que quer viver na hora, blá 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 blá, é, a mulher chegou e disse, pastor, eu tenho tanta raiva da minha mãe, aí eu disse, por quê? Ela disse, porque minha mãe matou meu pai, como é que ela matou? Ela fazia tanta raiva, tanta raiva, que ele morreu do coração, e é, é, aí você tem raiva da sua mãe, tem, eu tenho essa mágoa da minha mãe, ela matou meu pai, ou meu pai fazia o que ela queria, quando meu pai fazia o que ela queria, ela, blá 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 blá, ah, mas fica mágoa não, né, é, aí quando ela arrumou um namorado, meu amigo, ela fez do mesmo jeito, foi, blá 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 blá, sim, não, sim, não, não, sim, não, sim, sim, não, não, sim, sim, eita, vai te lascar, velho, é, por quê que está me entendendo? A mulher tinha raiva porque achava que a mãe matou o pai de tanto fazer raiva. Aí quando ela arruma um namorado, um homem, ela mata o homem de raiva, é um safado, é um cachorro, é um nojento, é um pingar na testa. Aí o homem explode, logo manda ela se danar. Se for um besta, um otário, fica... Agora, deixando bem claro, briga e confusão sempre há no casamento, nos relacionamentos. Mas direto, não tem quem aguente. É uma goteira na testa. Tentar moderá-la, será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua própria mão direita. Mão direita é emoção. Então o cara dizendo, a mulher vai devagarzinho, homem. Não, é a pessoa descontrolada, quer brigar, quer brigar, pois se dane. Olha, como o ferro que ferro se aguça, assim o homem, o rosto do seu amigo, afia o seu amigo. Então assim, tem coisa que você sozinho não fazia. Mas você com um amigo dando fogo a você, você faz. Por isso que tem gente que se mete em briga, nunca teve problema com a justiça, e acaba fazendo uma miséria, mas porque tem uns amigos dando corda. Bora, 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 bora. Então assim, um amigo aguça o outro, tanto para o bem quanto para o mal. Rapaz, vamos estudar, rapaz, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos ser felizes. O amigo está aguçando o outro, está afiando o outro. Aí rapaz, vamos raparigar, vamos saltar banco, vamos cheirar, vamos beber. Então é como uma espada afia outra espada. Olha, olha, olha. Então assim, na influência, como diz nós, matuto, na influência você pode fazer uma lasqueira muito grande. É, influência, influência. É porque um influa o outro. Vem, Maria, e tome influência. Tome. É. Influência, pastor. É porque no original grego, você não sabe falar grego, meu irmão? Me desculpa aí, tá? Estou de grego. E fluência, é. No original grego, hebraico, abaixo da égua. Ah. É. O que cuida da figueira comerá do seu fruto. E o que trata para o seu senhor será honrado. Então, você cuida da sua figueira, você vai comer do seu fruto. E o que trata a figueira do seu senhor? O senhor vai honrar. O empregado bom, o patrão, é honra. Então, de todo jeito, cuidar da figueira é bom. Tanto se a figueira for sua, que é o seu comércio, a sua vida financeira, quanto se o comércio não é seu, mas pertence a um patrão, e você é um bom empregado, e você cuida dessa figueira, o cara vai honrar você, velho. Daqui a pouco você vira gerente, porque ele vai confiar em você. A sabedoria é quem diz, o que cuida da figueira, a figueira é a vida financeira. Comerá do seu fruto, e o que atenta para o senhor será honrado. Então, se você tem um senhor, um chefe, você tem que atentar para ele, cuidar das coisas dele. Por que ele não é chefe? Como na água o rosto, corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. Então, quando você olha na água o seu rosto, é lá o seu rosto. Então, do jeito que é o seu rosto, é o seu coração. Será que o meu coração é abestaiado? Mas o meu rosto não é abestaiado. É não? É não. Olha, do jeito que o rosto corresponde na água, assim o coração corresponde no rosto do homem. Olha para o rosto das pessoas, não para ver se ela é bonita ou feia, mas o coração da pessoa está no rosto. Um virada de boca, assim, ó. A pessoa que vira a boca, ela está contra você. Não é fulano, aí você joga a veiga. Não é fulano. Se virar para o lado direito é uma coisa, para o lado esquerdo é uma, para o lado esquerdo é outra. Geralmente é para o lado esquerdo. Quer dizer que ela não está concordando nada com você. É. Então, o rosto, chamado faciologia, a leitura da gia pelo rosto, da gia, é, da gia, isso é grego. Ah, aqui, meu irmão, nós falamos grego, velho. Eu falo alemão. Às vezes eu falo tanto alemão que eu esqueço de falar brasileiro. E é, é. Vez, Maria, crenteu espada. Ó. O rosto, a falsidade vem no rosto, tudo vem no rosto. Ah, quem vê cara não vê coração. A Bíblia é o contrário. A Bíblia diz que o coração é revelado na cara. É porque a gente não sabe, não sabe ler. Tá? Nós somos analfabetos de cara. E é, é. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha, olha. Como o inferno e a perdição nunca fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfaem. É mesmo, é mesmo. Isso aqui está verdade. Isso aqui é verdadeiro, é mesmo. É, é, é. Ó, o inferno e a perdição nunca se fartam. Quanto mais alma para o inferno, pode mandar. Manda para cá, velho. Assim os olhos do homem nunca se fartam. O cara é casado com uma mulher bonita, aí passa outro cara. Olha de lado, rapaz. Não estava olhando, não. Estava olhando para o cachorro. Ah, você não estava olhando para a dona do cachorro, não? Não. Aí passa outro cara. Olha direito, rapaz. Você estava olhando para essa mulher? Não. Eu estava olhando, assim, para a formiga que está passando debaixo da mulher. E é? É. Os olhos são safadinhos. Vem, Maria. As mulheres também olham, deixam de frescura. Só que as mulheres sabem olhar disfarçadamente. Como o 007. Ela olha. Hum. Pastor, os homens estão olhando para os pastores e achando bonito. Ah, as mulheres também olham para os pastores e acham bonito. Aqui na minha cidade tem um pastor bonito de dois metros de altura. Um bicho bonito. Ele tem a unção de secar a barriga. Ele pegava na barriga das mulheres. Aí fazia... Aí a barriga... Aí a barriga... Tu está pensando que é brincadeira? Eu estou falando sério. Pastor bonito, velho. Aqui teve na cidade dois pastores bonitos. Eu não vou dizer o nome. É. Um era da igreja tradicional. Eram as mulheres. Ai, Jesus. Jesus está nesse homem. É. Quer dizer que elas estavam olhando também. É. E esse pastor era junto da feirinha aqui da região. E ele botou uma igreja onde era uma fábrica de colchão. Era um pastor bonitão. Um bicho bonito da pílula. Era cheio de mulher. Era 99% de mulher. Ele tem unção da barriga. Ele pegava na barriga das mulheres. Ai, pega na minha barriguinha. Ele abre... A barriga diminuía. Segura as calças. Segura as calças. As calças caíam. Eu não sei o que era aquilo. Se era empinose. Que danado era. Mas eu vi. Eu fui. Eu fui. Eu gosto de estudar esses fenômenos. É. As mulheres. Ai, que pastor. Deixa de onda. Se aquele padrão bonito vem rezar uma missa aqui e tu vai para a missa. Ha, ha, ha. Olha. Olha. Eu não quero dizer que é safada, não. É porque ele é bonito. É. Os homens também olham. Olha, só que os homens é uns brucutu. Fica. É bonita, né? Que pastor é bonita. Mas a mulher olha também, rapaz. É. Deixa aquele padrinho vir rezar uma missa aqui. A mulher. Ai, padre. Me abençoa, padre. Ai, que padre bonitinho. E se for um padre de 80 anos, 89 anos. Não vão, não. Vão, não? Não. Que não tem mais um chão. E é. Ha, ha, ha. É. Não, esse negócio existe, tá? O papo reto é esse mesmo. Tanto o homem olha, como a mulher olha. O zói da gente tem que se converter. O cara está com uma mulher, cavalo, a jumenta, a coisa mais linda do mundo. Ai, passa outro, o cara. Ha, ha, ha. Eu olho no olho. É. Olha. Olha. Só não olha quando não tem ninguém. Quando o pessoal olha, né? Ai, na igreja, tinha um amigo meu. Que ele... A gente conversando, né? Ai, na porta da igreja, passava muita mulher bonita. Ai, ele queria olhar para a mulher, mas ele ficava com vergonha de mim, tá? Eu não olhava nem, porque eu sou um homem muito sério. E é? É. Vem, Maria, que é homem sério da mulher. Ó. Aí, 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 lá vinha a mulher. Plá, 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 plá. Aí, ele doido para olhar. Aí, ele olhava para mim e dizia, olha o que o Satanás faz com essa mulher. Ó. Olha a calça dela mostrando a coxa. Vem, Maria, a bunda dela. Olha. Olha. Aí, tudo bem. Aí, passava uma, né? Aí, lá vinha outra. Outra bonita, do cabelão e tal. E ele, doido para olhar, mas estava de meu lado. Aí, ele dizia, olha o que o Satanás está fazendo com essa outra. A calça dela está rasgada, aparecendo uma carne branca. Olha. Olha esse cabelo. Olha esse cheiro. Isso é uma coisa do Satanás, hein? E o olho lá na mulher. Eu dizia, rapaz, tu quer olhar? Olha, pô. Olha. Mas não fica dizendo isso, não. É não, pastor. Porque a gente tem que observar o que o Satanás está fazendo. Não tem nada de Satanás. Eu não estou vendo nada de Satanás nela, não. É questão bonita mesmo. Mas olha, olha. A sabedoria que fala aqui. A sabedoria é o papo reto. Se alguém aceitar, aceitou. Se não aceitar, hum? Ah, pastor, não tem isso, não. Pastor, tem não, né? Ah, pastor, eu queria trabalhar para aquele padinho. Você é a faxineira do padinho. Não, eu vou arrumar outro padre. É o padre Tonton, de 89 anos. Não, padre Tonton, eu não quero, não. Você não quer se virar a Deus, não. Não, eu quero aquele outro padinho bonito. É, aquele bicho, aquele outro está tão forte, né? Parece que tomou bomba. É. Não, não, não. Eu vou arrumar um padre para você. Ah, aquele pastor também. Mas agora só que nós, homens, é muito brucutu. As irmãs estão bonitas. O cara não tem como olhar. Olha mesmo. As irmãs também estão usando a saia muito arrochada. Mesmo que a gente não olhe esses detalhes, não. Mas é assim mesmo. O que pode fazer? Ou controla, velho. Mas que os olhos não se fartam. Não se fartam, não. É. É. Aí eu me lembro, rapaz. Eu ficava na porta da igreja. Aí o cara. Eu e o cara. Aí lá vinha a mulher. Plá, 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 plá. Que a mulher já sabe que a gente vai olhar, né? Aí ela fica. Plá, 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 plá. Aí o cara. Olha o satanás. Olha o batom vermelho naqueles beijos cabeludos. Olha que cabelo. Meu Deus do céu. Parece uma molinha. Olha. Como é que as mulheres vão e fazem isso? Isso é coisa do satanás e o zóio. E a bicha está com um salto alto até. E o cabelo dela parece uma... Aí ele ia contando detalhes. Olha logo. Deixa de frescura. Você quer olhar? Olha. Tá? É. Ou olha disfarçadamente assim. Uma mosca assim. Olha. Mas a Bíblia é quem fala. Quem fala é a sabedoria. Diz aqui. O inferno e a perdição nunca se farta. Assim os olhos dos homens. Homem que eu falo é homem e molé. Tá? Nunca se satisfazem. Eles querem ver e ver e ver e ver. É. Que Deus nos ajuda a nos conter. Exato. É. Bendito seja o nosso Deus que nos dê sabedoria. Você tem que lidar com essa força. Você vê um homem bonito, cabeludo, de lado de você, é tocada. É assim. Ai, bom dia. Bom dia, seu Zé. Bom dia. Bom dia. Ai, que vai grácia. Sim, seu Zé. Mas isso. Enquanto a gente é vivo, é assim mesmo. Casado com um homem lindo, maravilhoso. Aí fica olhando um homem feio, da bunda mostrando o rego. Olha. Os olhos é assim, velho. É. Tem que colocar... Eita. Tem que colocar os escuros, né? Que ninguém vê os olhos. Os olhos. Bem, eu não estou mandando você olhar para ninguém, tá? Mas que olha, olha. E pronto. Quem disse aqui é mentiroso. Eu mesmo não olho. Não olho quando tem gente perto. Mas não tem você. É. Sai, Satanás. Ó. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. É. Não é aqueles reis, né? Até os reis da Bíblia. O cara comia uma mulher, ainda botava outra mulher para dançar. Salomão comia uma mulher, ainda arrumou outra. Está danado. Oxi. É falta de mulher. É, ó. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim um homem provado pelos seus louvores. Isso aqui é um código. Pem. Para pá. Pem. Pem. Ó. Se você diz que é brabo, você vai ter que mostrar que é brabo. Você vai ser provado pelos seus louvores. Eu sou brabo, velho. Tu está pensando o que, meu irmão? Eu sou brabo. Ó. Eu quero. Ei, vem cá, mané. Mané. Tu é brabo. O cara disse ali que tu é um covarde. Vai lá. Não, não vou lá. Agora não. Eu sou brabo. Não, vem cá. Você disse que era brabo. Vai lá. Não, agora não vou não. Não está lembrado daquele cara do alto compadecido, daquele tonhão, que ficava com a faca assim nos dedos? Eu vou, né? Ah. E tinha um cabo 70 que era metido a brabo. O tonhão era metido a brabo e machão e o cabo 70 era metido a brabo. Aí veio aquele Zé Mané e botou os dois um contra o outro. É. É. Como é? O cabo 70? É. Vamos conversar. Né? Aí o cabo 70 é o tonhão? É. Daquele da faca? É. Hum, hum. Ou seja, se você disser o que é, você vai ter que provar que é. Então não diga. Não, menino. Os calhadinhos são mais perigosos, tá? É. Então assim. Ah, pastor, eu sou muito inteligente. Só que na hora a gente dá uma cagada. Cadê a sua inteligência? Hum? Sou radical. Sou radical. Hã? E a pessoa às vezes entra em contradição. Entra em contradição. É. A mulher, pastor, meu marido é presbítero da igreja. Eu não admito ele conversar sozinho com mulher nenhuma. É mesmo. Só conversa comigo no meio. Certo? É. Aqui é assim, pastor. Eu digo amém. O tempo passou. Eu estava conversando com ele e ela. Aí vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali, bora. Aí o telefone. Ela, alô. Aí ele disse, já, vamos embora. Aí quando a gente foi saindo, aí ele disse, não, porque ela atende mais ou menos umas 30 pessoas. Pessoas com problemas emocionais, sexuais. Aí estão ligando lá para casa para ela dar conselho. Tem um tal de Tonhão que passa a noite toda conversando com ela. A mulher dele deixou ele. Aí ele está em depressão. A bichinha. Aí na minha mente vê o quê? Contradição. Ela não permite ele conversar sozinho com outra. Mas ela conversa com outro. Contradição. Piripipi, piripipu. Nós é contradigo. Nós é lascado. Nós é cagado. Olha aqui. Você vai ser louvado. As suas palavras, você vai ter que provar. E não é para os homens. É para a natureza. É para a sabedoria. Eu sou brabo, meu irmão. Aí a natureza bota uma situação para você me mostrar que é brabo mesmo. Assim, é. Eu tenho que cagar porque eu estou com uma barriga. Mas não é brabo. Então, olha bem. Olha o que a sabedoria, ela lança no ar. Isso é um espírito. Que foi, ele é antes de Miguel, antes de Melquisedeque. É o primeiro espírito a ser feito. Ele te conhece mais do que você. Ó. Então, cuidado com a tua boca. O crisol é para a prata. Você derreta a prata no crisol. O forno é para o ouro. Então, tem o forno do orive. Assim, o homem é provado pelo seu próprio louvor ou pelos louvores. Ou seja, o elogio é um peso, velho. Um elogio é um peso. Suas palavras vão cair sobre você mesmo. Então, não adianta você exigir algo que depois você não consegue cumprir. Ou exigir dos outros o que você não faz. Você será provado pelos seus próprios louvores ou pelos louvores que alguém te dá. Então, se alguém te dá um louvor que você acha que não mereça, aí você diz, não, não é assim, não. Não aceite louvores que venham a ser um peso sobre você. Está lembrado daquele filme de comédia, comedinha, que a mulher ficava dizendo que o marido era brabo e chamando os homens para brigar com o marido. E o marido, não, calma, mulher, calma. Você diz o que é comigo, rapaz? Ele vai acabar com você, viu? E o cara não era brabo. Mas a mulher ficava religiando ele dizendo que ele era brabo e acabou botando ele em situação diversa. Então, assim, se não tiver o que falar, fica calado. E se alguém te louvar errado, você diz, não, não é bem assim, não. Não aceite que é um peso. É um peso que o cara bota na tua cabeça. Ainda que repreendas, ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo, sabe como é que bate o trigo? Com a mão de grau, um pau, mão de grau, entre os grãos pilados, não se apartará dele a sua astutícia. Você pode repreender o dia todinho, a noite, o dia todinho, a noite, o dia todinho, a noite. Esse cara é entupido, desentope esse ouvido, tira essa cera, mulher, tira essa cera, homem. Então, quando a gente é tolo, as pessoas ficam repreendendo a gente, repreendendo, 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 repreendendo. Mas parece que a gente é idiota, cego, a gente não vê. Olha bem, a sabedoria é quem diz. Se você repreender o tolo, como você bate o trigo, e olha que bater trigo, bater feijão, é pau com força. Mas ele não aprende, não vai se apartar da burrice, que é chamada astutícia. Astutícia é um nome bonito para burrice. É, a burrice, a astutícia é a qualidade do tolo, é a ação do tolo, é a astutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Ou seja, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, menino! Às vezes a gente fica cuidando da vida dos outros, a não ser que você seja um psicólogo, um pastor, alguma coisa, você tem que cuidar dos outros mesmo. Mas você tem que cuidar do seu rebanho. Bambanho. Cada um cuida da sua. Você vai cuidar da vida dos outros, esquece da sua. Vai cuidar da mulher dos outros, esquece da sua. Vai cuidar do rabo dos outros, esquece do seu. Então, a sabedoria de Deus é quem diz, não é egoísmo, é que você tem que cuidar do que é seu. Se você não cuidar do que é seu, quem é que vai cuidar? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Presta atenção no que é teu. Quem é as tuas ovelhas? Quem é o teu rebanho? Está preocupado com o filho dos outros? E os teus? Estão preocupado com o marido dos outros? E o teu? Estão preocupado com a mulher dos outros? E a tua? Cuida do teu rebanho. É a sassá que está falando. É a sassá. Bença sassá. Bença. Dá bença, rapaz. Peça bença, rapaz. Bença sabedoria. Porque o tesouro não dura para sempre. E a coroa de geração em geração em geração. Para as tuas vestrizes e os bodes, o preço do teu campo. Então, assim, você tem que saber dividir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você tem que saber dividir direitinho, administrar. Aqui fala sobre administrar. Os cordeiros serão para vestires e os bodes o preço do teu campo. Então, você tem que saber. Peça a Deus, por favor, Senhor, por favor. Diante de ti e do povo que está me assistindo agora, ao vivo. Sete horas da noite. Por favor. Me dá a capacidade de administrar a minha vida. Eu sou tão cagado. Eu quero administrar meu tempo, minha vida, minha família. Minha mulher, eu quero administrar minha mulher. Quero meus filhos, a minha vida. Esse povo maravilhoso que me procura. Me dá a capacidade de administrar minhas finanças, moedinha, o dinheiro. Sim, o meu tempo. Por favor, eu admito que eu não tenho capacidade. Eu preciso de ti. E a abastância do leite das cabras para o teu sustento. E para a tua casa e para o sustento das tuas servas. Aqui tem um código, tá? É. Aqui fala ovelhas, bodes, leite de cabra. Aqui tem um código, muito codificado. É, que o leite está ligado a sentimentos. É. O leite das cabras é para as pessoas mais chegadas, ó. É. O cordeiro é para o seu vestimento. E os bodes é o preço do campo. É. Então, é uma administração. A vida é uma administração. Diga comigo, Senhor, me dai sabedoria. Senhor, me dai sabedoria. Senhor, me dai sabedoria. E todos, 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 que querem sabedoria, diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-me sabedoria, Senhor. Amanhã, iremos para Provérbios 28. Estamos chegando já no final, né? 28, 29, 30 e 31. Tá? Fica com Deus e que Deus te dê e me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu não estou aqui me amostrando, não. Eu preciso de sabedoria. Eu necessito de sabedoria. Eu não confio na minha própria sabedoria. Eu quero administrar a minha vida. Eu preciso de Deus. Precisamos de Deus. Amém. Amém e amém. Amém, amém, amém.